Olá! Recebi esse vídeo de desmontagem e resolvi acrescentar alguma informação. Usei como fonte o manual e catálogo deleticista da Schneider e o livro Mãos à Obra Pro nº 3. É um vídeo de curiosidade. Nós vamos desmontar um IDR, um interruptor diferencial residual. Este modelo é o tetrapolar, passam por ele as 3 fases e o neutro quando você vai instalar. Para que serve? É um dispositivo de segurança contra choques elétricos e previne incêndios ocasionados por uma falha de isolação em um circuito. O dispositivo DR detecta fuga de corrente. Quando isso ocorre, o dispositivo desliga e o circuito automaticamente é cortado. Encontramos normalmente no mercado o IDR, que é o apresentado aqui. E o DDR, que é um DR já acoplado a um disjuntor. Mas aí você me pergunta, o disjuntor substitui o IDR? Não! Apesar de visualmente parecidos, eles são dispositivos com funções diferentes e complementares. No caso, o DR complementa o disjuntor e o disjuntor complementa o IDR. O ideal é que você tenha os dois, além de outros itens no seu quadro elétrico. O disjuntor protege contra sobrecarga e curto-circuito. Mas ele não protege contra choque. Contra choque é o DR. O DR é obrigatório pela norma brasileira de eletricidade, a NBR 5410 da ABNT, desde 1997 em determinadas áreas. E principalmente em residências ele é negligenciado. São poucas as residências que tem esse dispositivo de segurança. Você não conhecia esse dispositivo? Tem alguma informação sobre? Deixe aqui o seu comentário.